E aí, incríveis! Aqui é o Cid do canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para o canal. E antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele tapa no like para dar aquela fortalecida. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações incríveis. Trazendo esse vídeo para mostrar para vocês que a EA Play está com descontaço, incríveis! Isso mesmo! Vocês vão aproveitar todos os jogos da biblioteca da EA Play por R$6,00 durante um mês. Então, você vai fazer sua assinatura no Playstation, para jogar no Playstation, no Xbox, no PC e vai pagar apenas R$6,00, tá? Eu estou aqui no site da PSN, no meu PC. Estou usando minha conta da PSN Brasileira. Por quê? Para mostrar para vocês o desconto aqui na PSN Brasileira. Por quê? Quando eu acesso o app da EA Play, ele me joga para dólar porque eu não moro no Brasil. Então, eu estou usando a conta da PSN para mostrar para vocês o desconto, tá? Desconto de um mês no EA Play, você vai pagar R$6,00, mas você acessando o seu Xbox ou PC, você vai colocar, você vai pagar R$6,00, tá? Eu vou abrir aqui o app da EA Play para mostrar para vocês o catálogo, mas para mim o valor está aparecendo em dólar, canadense. Deixa eu abrir aqui. Aqui, incríveis! Estou aqui no app da EA Play, você pode baixar lá no site da EA. E aqui para mim aparece em dólar, R$0,99 de dólar canadense, porque eu moro no Canadá, tá? E aí, eu vou descer aqui para vocês, para vocês verificarem o que vocês terão direito por R$6,00 durante 30 dias. Joga as versões completas dos últimos lançamentos da EA por até 10 horas. Então, você pode usufruir aí de todos os jogos dos últimos lançamentos por até 10 horas, para aproveitar aí. E se você decidir, você compra o jogo e jogar todos os jogos que tiver no catálogo disponível aí nesses 30 dias. Então, por exemplo, aqui ó, você tem todos os classes liberados, 1, 2, 3. Need for Speed Unbound, FIFA 23, Fórmula 1 22, Green's Legends, Butterfield. Meu, tem muita coisa, ó, Star Wars, Need for Speed, Hot Pursuit. Meu, tem muita coisa, deixa eu colocar aqui na página 2, ó. Mais jogos, Star Wars, Mass Effect, Butterfield 1. Então, todos esses jogos, quem não jogou, pode aproveitar em todas as plataformas, tá? E aí, como eu falei, é só, eu vou deixar o link da descrição do EA Play, da EA, perdão, você vai entrar no site da EA. Lá você vai baixar o aplicativo. Com o aplicativo no PC, você vai acessar o app no PC, vai abrir essa tela, né, a página principal, tal, vai estar aqui. Você vai vir aqui em EA Play. E aí você vai seguindo, seguindo, fazendo o cadastro. Assinar EA Play. E aqui, como eu falei, pra mim, aparece em dólar canadense, mas pra vocês vai aparecer 6 reais, aqui, esse valor grande, aqui, com desconto. Você vai colocar continuar. E na outra tela vai pedir, número do cartão, que você tem que colocar um cartão pra descontar esses 6 reais. O número do cartão, tal, todas as informações. Prosseguir, revisar o pedido, tanto certo que você finaliza e já tá liberado aí pra você acessar durante 30 dias. E aí, se você não quiser renovar pra pagar os 19,90 depois, simplesmente você remove o cartão e ele não vai debitar a renovação da assinatura. Então, vale muito a pena, incríveis, muito a pena, porque tem vários títulos pra você jogar, além de você poder jogar em 10 horas os lançamentos. Então, vale muito a pena. E aí, como eu falei, você pode aproveitar no seu PC, no Xbox, ou no Xbox One, ou no Xbox Series X, ou no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Então, vale muito a pena. Como eu falei, eu vou deixar o link da EA na descrição. Se você for acessar pra eu videogame, deixa eu botar aqui pra minha página do PlayStation. Se você for acessar aqui pra minha PSN, tanto no PlayStation quanto no computador, você vem aqui, ó. Você coloca desconto de um mês no EA Play. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu copiar, vou colocar aqui pra buscar. Deixa eu escrever. Desconto de um mês no EA Play. Ó, ele já traz aqui pra mim, ó. Primeira, a primeira binha. Primeira, é, a primeira, o primeiro item aqui pra acessar, tá vendo? Desconto de um mês de EA Play. O mês normal, R$9,19,90. Mas, desconto de um mês aí no primeiro mês. Perdão. Desconto no primeiro mês. E aí, o pessoal que tá acessando o Xbox vai ser a mesma coisa. Vai lá na loja do Xbox, que eu não tenho o Xbox aqui, então eu não sei o procedimento. O nome correto, perdão. Mas você vai lá no campo de pesquisa do Xbox, talvez você vai colocar desconto. E aí, Play vai aparecer, você faz assinatura pro videogame se você não tiver PC. Pessoal do PlayStation é a mesma coisa. Se você tiver a conta do PlayStation, mas você vai jogar no PlayStation, quer fazer pelo computador, também faz. Clicou, vai abrir aqui já pra você. Aqui, ó, mesmo aqui no PlayStation, comprar. Mesma coisa que você estivesse comprando o jogo, vai estar as informações. Primeiro mês, ser renovado automaticamente, tal, R$19,90. Aceitar. E aí, já vai jogar pra você pra finalizar a conta. Então, incrível. Muito jogo bom da EA pra aproveitar. Então, super promoção R$6,00, incrível. Fazer uma pergunta aqui pra vocês hoje. O que vocês fazem com R$6,00 hoje? Acho que nem um salgado você tá pagando R$6,00. Dependendo do boteco que você vai comer aí, comprar um salgado, pastel, essas coisas, já tá R$10,00. Então, R$6,00 aí, super desconto. E aí, você tem que ter o cartão. Então, você que tá vendo o vídeo e é menor de idade, não pede escondido da mamãe, do papai. Meu, pede. Fala, mãe, pai, tio, sei lá, meu irmão, empresta o cartão, toque o dinheiro. Eu já vou remover, já desconto primeiro, já removo pra não descontar mais nada. Só pra aproveitar esses 30 dias. R$6,00 não vai pagar mais nada por isso, tal, se você não quiser renovar. Mas não pega escondido. Vai lá, conversa. Porque a conversa, você vai se dar bem. Conversa. Cadastrou o cartão, validou o cadastro, simplesmente, você vai lá, remove, pronto. Mostra, não vai descontar mais nada, só isso. E aí, você vai usufruir de todos esses jogos, todos esses jogos. Belezinha? Então, espero que, galera, vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir imensamente pra vocês deixarem o tapa no like. Só apertar o joinha lá. Meu, só, você não paga nada, é de graça. E esse joinha ajuda demais o canal a divulgar os vídeos pra mais pessoas. E assim, mais pessoas vendo o vídeo vai ajudar a gente a trazer mais conteúdo. Porque a gente traz jogo grátis, desconto. E, mano, muita coisa a gente traz aqui pro canal. Então, deixa o like, você não paga nada, ajuda demais o canal. Se você puder se inscrever, se inscreva também. E ativa o sininho, porque sempre a gente traz promoção. Se você viu o vídeo, gostou, tal, mas não se inscreveu, não deixou o like nada, o YouTube não vai mandar mais o vídeo pra você. Então, quando tiver uma outra promoção dessa, você vai perder. Então, deixa a sua inscrição, o sinal, dá o like, ativa o sininho pra não perder nada. Belezinha? Então, vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e... Game over jamais. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto